Everton Alves Lima, de 36 anos, foi assassinado na tarde desta quarta-feira, nesta rua em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Estava dentro de casa, escutei os tiros, aí quando... Aí nós corremos para a cozinha, aí minha irmã falou, gente, será que foi meu primo? Ele era conhecido como macaco e fazia parte do sétimo pelotão da Força Jovem do Flamengo. Everton estava a caminho do Maracanã para assistir ao jogo do time do Coração. Testemunhas contaram que por volta das quatro horas da tarde, Everton passava por aqui quando foi abordado por vários homens que estavam dentro de um carro. A vítima chegou a ser baleada e caiu exatamente neste ponto. Parentes e amigos ainda tentaram socorrê-lo, mas ele não resistiu aos ferimentos. Chegou na hora, assim, a hora que ainda estava agonizando, aí não deu, foi muito triste mesmo. Os moradores reclamam dos assaltos na região. Muitos assaltos, a rua como que fica jogada aí. Aí é praticamente, aí é, vem deslova carro roubado aí. Nas redes sociais, amigos e torcedores do Flamengo lamentaram a morte de Everton. O caso está sendo investigado na Delegacia de Homicídios da Barra da Tijuca. Um cara tranquilo, gente boa, amigo de todo mundo e a pessoal, está todo mundo revoltado aí.